Maira Aguiar Maira é uma judoca brasileira nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 3 de agosto de 1991. Ela é uma das atletas mais bem-sucedidas na história do judô brasileiro, tendo conquistado várias medalhas em competições internacionais e se tornado uma inspiração para muitas pessoas. Maira começou a praticar judô com apenas 4 anos de idade, em uma academia próxima à sua casa. Desde cedo, ela mostrou talento e liderança, e aos 15 anos de idade, já havia se tornado campeã brasileira de judô na categoria sub-17. Em 2008, Maira competiu em sua primeira Olimpíada, em Pequim, mas acabou sendo eliminada na primeira rodada. No entanto, ela não desistiu e continuou trabalhando duro para melhorar suas habilidades. Em 2012, na Olimpíada de Londres, ela conquistou a medalha de bronze, sendo a primeira judoca brasileira a subir ao pódio em uma Olimpíada. Desde então, Maira tem sido uma presença constante em competições internacionais, conquistando várias medalhas de ouro, para ter bronze em campeonatos mundiais, Copas do Mundo e campeonatos pan-americanos. Em 2016, na Olimpíada do Rio de Janeiro, ela conquistou a medalha de bronze novamente, mostrando sua consistência e perseverança. Maira Aguiar é uma das atletas mais admiradas e respeitadas do judô brasileiro. Se você quer conhecer mais sobre a história de grandes atletas como Maira, inscreva-se no canal Judô Ontem e Hoje e compartilhe o vídeo para ajudar a divulgar essa mensagem de inspiração e superação. Maira Aguiar